Galera, apareceu uma parede misteriosa aqui no Saitama Battleground Olha só isso aqui, cara É mentira! Se vocês olharem nesse lado aqui, tem uma caixa e uma parede Aí você deve estar se perguntando O que é isso, empaio? Você achou isso aí? Simplesmente essa aqui é a minha skin Agora eu passei dos limites, eu virei uma parede E quero ver quem vai ter coragem de relaxar nessa parede com Death Counter É simples assim, gente, é sério Eu vou usar o Saitama aqui, ó Vou ativar a habilidade dele aqui, cadê a habilidade? Deixa eu ativar aqui a ult dele Rapidão, quando eu não tô achando aqui, achei Aí ativei a habilidade dele, a ult E simplesmente vou apertar no Balcão da Morte Que é a habilidade número 1 E vai aparecer essas paradas em volta aqui, ó Só que ninguém vê isso, é claro, né? Quando alguém atacar a parede, eu vou simplesmente destruí-lo E como que vai funcionar isso? Vou usar uma skin normal até conseguir a ult, né? Que eu vou fazer Observem que eu vou estar desse jeito aqui, ó Vou mostrar pra vocês rapidão Era mais fácil eu clicar em respawn logo Pra respawnar direto já, né? Sem demora E simplesmente eu vou estar assim Vou carregar minha habilidade aqui Batendo, por exemplo, no NPC Ou em uma pessoa E depois eu reseto só quando eu tiver com a ult já Vocês entenderam a minha ideia, né? Que nem eu fiz a última vez Então deixa o like aí Inscreva-se no canal que isso é muito importante Fui! Galera, gostaria de apresentar pra vocês O UniTV E pra quem não conhece, gente O UniTV, ele contém mais de 500 canais ao vivo Em UHD 4K Para filmes, séries, desenho animado Animes, esportes, notícias, etc E como assisto muito anime Eu realmente preciso de um aplicativo bom Para estar assistindo tudo que vocês imaginarem de anime aí, né? Lançamento Então aproveitem agora, gente Baixem na descrição o UniTV E não está disponível apenas para celular Android Mas também para as TVs Então não perca tempo, galera Corre agora aí na descrição E baixem o UniTV Agora é a hora Se preparem Eu vou carregar aqui agora minha ult, né? Com alguém Batendo em uma pessoa aleatória Esse fake aqui, velho Pode ser a primeira vítima aqui Do Bacon Hair E depois eu viro a paredona Ó, lembrando Que provavelmente o nome fica em cima da cabeça Mas eu acho que Isso é para chamar a atenção também, né? Que a pessoa vai duvidar Vai falar Será que é uma pessoa mesmo? Já comecei como? Apanhando aqui, ó Também o bobão Vai enfrentar logo um Um Sonic Toma Opa Você acalma Que isso, Moreno? Que isso? Que isso, Moreno? Calma, Moreno Que agressividade é essa? Opa Calma 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 aqui, ó Toma E agora eu vou pegar ele desse lado de cá, ó Eita, quase Não, eu sou ruim de combo ainda Um pouco aqui, mas Depois aprende, né? Ai, tomei logo na testa Para ficar ligeiro, ó Toma Peguei já aqui, ó Acabou para ele Quase com a ult O bom que é a ult do Saitama Cara, é bem rápida, né? Ela é bem boa E aí, amigos? E aí, tranquilo? Eita Tranquilos, amigos? Ó, os caras tudo aqui fazendo uma reunião aqui Tudo se divertindo Vamos pegar aqui Vamos bater em alguém logo aqui Para pegar a ult Vamos lá Tem duas pessoas brigando ali Um Metal Bat e outro Vou tacar uma lata de lixo assim Acertar os dois Ah, não Não acertou Venham de novo Toma Eu estou ruim de mira Não é possível Eu sou horrível Eu sou horrível Mente horrível Fake Nery Vem cá, fake Ajuda o maluco Que ele está doente, ó Toma Agora vamos pegar a ult aqui, ó Batendo assim, desse jeito Toma Toma Já foi Tô de ult, hein? Tô de ult Agora é só resetar, gente Vou me transformar Na caixa misteriosa E aí, vocês querem, gente? Vocês querem um real? Uma parede misteriosa Oh, oh Que isso? Ah, bom Não, tranquilo Ó, a parede Os caras estão ali, ó A parede aqui de boa, né? Tranquilão, parado Os caras vão ver Se eu for de qualquer jeito E agora, o que eu faço, cara? Eu vou usar Eu vou usar isso daqui, ó Meu favor, ó Vamos chegar bem devagarzinho, ó Bem devagarzinho Eu vou chegar aqui, ó E eles sem entender nada E aí, amigos? Amigos Cheguei Pronto Ó, tô aqui de boa paradinha aqui, ó Dez caras encostados em uma parede Com a caixa Do nada Vou simplesmente ativar a ult Toma Agora eles vão ficar impressionados aí Com essa parede De ult Esse aqui tá com medo, ó Ele tá com medo da parede De usar ult nele Se usar, já era, hein? Será que eu deveria usar ele, gente? Vou usar nele, não Se não é vacilo Ó, todo mundo reunindo na parede, mano Todo mundo Eu vou usar habilidade, ó Nesse carinha aqui, ó Será que eu uso nesse aqui? Não sei Eu deveria usar Deve ficar um ult logo, né? Vamos usar naqueles dois ali, ó É uma boa, hein? É uma boa Usei! Usei, galera Usei! Aê! Paredona batendo no cara Ah, velho Foi... Esse daí não era pra ser ele, não Não acredito, mano A parede moeu, gente Aqui de pancada A fumaça saindo dela Isso foi muito engraçado, cara Que isso E agora? Será que eu deveria andar assim, ó? Ai, ai! É brincadeira! E a parede chorona, gente, ó Vocês viram isso? A parede chorona? Olha aí Ai, ai! Ai! Não! Não! Calma, deixa eu pensar aqui, ó Pronto, hippie Hippie E agora o guarda-chuva Vamos pegar o guarda-chuvinha aqui, ó Pronto Agora tá legal Olha lá, me batendo Nem sabe que tá correndo perigo de vida esse cara Batendo na parede móvel A parede viva Decidi fazer isso mais uma vez Nesse serveiro aqui que eu estava E agora tá assim, ó Uma caixa E uma lata de lixo E um murinho Pequeno aqui do lado, ó Pronto Tá maravilha assim Agora só falta alguém chegar próximo a mim Que eu não vou sair por aí andando, né? Vou esperar aquele cara ali, por exemplo, chegar, ó Chega aí, amigo Bata na caixa Misteriosa Vai! Rela a mão na caixa misteriosa Vamos, amigo Vai, amigão É sério, você pode fazer isso se quiser Vamos! Rela aí na caixa misteriosa Ninguém quer ralar na caixa não Será que eu devo usar outra habilidade? Será? Ah, ninguém quer bater na caixa, velho As pessoas estão muito humildes ultimamente Tá difícil pra mim aqui a situação Ver um negócio desse assim de longe Ninguém tá estranhando É sério? Ah, eu voei! Bem na hora que eu pausei o vídeo Eu saí voando ali Meu Deus, e agora o que eu faço? Quase que eu morri, hein? Opa! Ó, ó, bateu na caixa misteriosa Já era Bateu na caixa misteriosa Tomou, hein? Meu amigo Esse cara não esperava por isso não, ó E a caixa tóxica ainda Tava perto do lixo, né? Ficou tóxico Ficou algo corrosivo E já vem ele apanhar pra caixa Venha! Vem apanhar pra caixa! Vem apanhar pra caixa! Ah, não! Deu ruim Parece que eu vou apanhar pra ele Porque eu não tenho noção, gente Do movimento aqui mais não, ó Toma! Vou apanhar pra esse cara aqui Toma! Ai! Deu ruim Deu ruim pra mim Deu ruim Opa! Toma! Toma lá E dale nele, ó Agora vem pra cá, ó Toma! E agora, ó Não! Errei, feio E... Toma de novo Vai apanhar pra caixa Pra ficar ligeiro Vai apanhar pra caixa, hein? Vem pra caixa Você também Vem! Derrubei ele no chão E já era Derrotei Será que ele vem de novo? E a caixa com a... Com a lata na cabeça E aí? Será que alguém tem coragem De bater nela? Toma, fake! Joguei a lata nele Ele vai ficar bravo comigo Eu acho Certeza Outro que tá apanhando pra caixa, gente Pra mim conseguir fazer Meu objetivo, né? Ó, olha aí, olha aí É? Vou usar ult, hein? Será que ele vai ter coragem De bater na caixa de novo? Bata na caixa, venha Vem, alguém Bata na caixa Ó, amigo Bata aí, bata aí Rela aí a mão Do nada ele chegou E viu uma parede Chegando próximo a ele Ó, ficou Ficar paradinho aqui de boa Tem que ficar no lugar Mais exposto, assim Mais fingido, assim Ó, pronto Algo nesse naipe, assim, ó Ó, o cara aqui, ó Vai jogar a lata? Eu tô em dúvida Se eu uso ou não Alguma habilidade aqui Porque senão é cagada também, né? Ele tá só rodeando aqui A parede Deixou de boa Então, vamos fazer o seguinte Vou ter que chegar mais próximo ali Esse servidor já tá manjado já Eles já perceberam que essa parede aqui é fake Claro que é, né? Sempre fui Mas um detalhe aqui, ó Vira a mesa Será que eu uso essa habilidade? Talvez sim, hein? Vamos usar aqui, então, ó Opa Opa, calma Calma, amigos Bate Bate aqui Ai Alguém me rela a mão Alguém me rela a mão Já foi Acabou a habilidade Já era Acabou a habilidade A minha ult Não acredito nisso Estou em outro server Ult carregada com sucesso Agora eu só preciso reiniciar E já estarei pronto Pro abate de novo Pro ataque, né? Abater eu não, pô É atacar Isso sim Senão aí complica a vida, né, cara? Então vamos se preparar aqui usando a ult E fica paradinho aqui, ó Paradinho aqui já tá ótimo Já Relam a mão não, amigo Não atrapalha ainda não Que você viu tudo acontecendo Você já sabe o que vai acontecer aqui, né, cara? Ele realmente já sabe Ele tá procurando ideia Que não te cabe, amigo Não faz isso, amigo Não faz isso Eu vou te caçar, cara Eu vou Se ligue, viu? Vem alguém A parede aqui, ó Ninguém tá achando estranho a parede, não? Não serve assim do nada? Uma parede aleatória assim em algum lugar? Não tô entendendo Olha, alguém Relam a mão nessa parede Relam Por favor, imploro Aê Relou, hein Relou a mão que eu vi, hein O cara tá me defendendo ali, ó Mas não continuou batendo Isso é triste Opa! A vítima A vítima A vítima Toma, Sprush Mexa com a parede imóvel de novo E já vamos transformar no bacon novamente, né, gente? Ó Ó, vamos virar o bacon de novo aí, ó Resetei logo em seguida Ué, foi esse cara não que foi eliminado? Foi outro? Eu não tô entendendo quem foi eliminado aí nessa história Pra mim que tinha sido ele Ué Não compreendo Não entendo Opa, quase, hein Ih, alá Vem Ah É o mesmo nome É o Splush Peraí É o Sprush O Sprush É isso mesmo Os dois são a mesma coisa Ó o cara me batendo aqui se vingando, cara Olha lá O maluco mó vingativo Ai Ô, tomei sem querer essa aí, hein Meu amigo Que complicação Ô, carinha Peraí, peraí Eu não tô conseguindo dar dash não Buguei Aí Do nada eu não consegui dar dash Ah, cara Não usei a habilidade correta Vou apanhar Vou apanhar Opa Não é possível Eu bati nele a tempo Eu bati nele O cara não erra habilidades Agora eu vou me vingar Agora é a hora Não é mesmo, amiguinho Venha Vamos Toma Eita Ele vai usar outra habilidade em seguida Opa Calma Venha Venha pra que esse pânico todo Nossa Bem na hora que eu acertar ele Ele deu um socão ali Ainda bem que não foi direto, né Se fosse direto Ia ser um problema pra mim Opa Ih Não Meu combo falhou Dá ali nele Não Não Eu chego sempre no momento errado Morri Agora eu morri Agora eu tenho nem situação pra me salvar Me salvei sim Opa Calma aí que você não vai me eliminar Eu não, hein Você tem muita coisa pra fazer ainda Ô, o que é isso, amiguinho? Você quer brigar contra mim? Você quer carregar minha ult fazendo favor aí? Ó Carrega minha ult aí fazendo favor Me ajuda aí Opa Sai, sai Sai de mim Sai Vou morrer Ai Meu Deus, quase deu ruim Sai Vai morrer todo mundo Ai Morreu todo mundo mesmo Eu falei que ia Eu falei ainda, hein Eu fui amigo ainda De camarada De falar Foi o Sprush lá Eu acho que foi o Sprush O Sprush, né Tem dois Sprush Me trollou legal os caras Eu aqui trolando todo mundo Eita Não tenho habilidade ainda não Calma aí Deixa eu carregar a habilidade agora Aí Carreguei Pronto Maravilha A habilidade carregada Ó Ó Eu tenho dois Sprush Ali ó Brigando ali Sprush Sprush O Sprush Careca Que é meu Meu inimigo ali ó O careca Então eu vou chegar aqui com tudo ó Salvei ele, hein Salvei ele A caixa Eliminadora Mais parede Eliminadora juntas É um perigo pra Todos aí ó De verdade mesmo Pronto Eliminado com sucesso Vamos correr agora Tem dois ali 2x1 não vai dar certo não, hein Vamos correr Agora reseta Reseta aí Ó Ah tá Achei que nem deixou resetar não Ah é chave Vamos brigar então Pera aí Eu vou atrás dele Eu vou segui-lo Vem é o chavo Ei é o chavo Aqui é o chavo Você tá errando aí os ataques É o chavo Aqui é o chavo Opa Opa Eu achei que ele usava A outra habilidade dele Mas Ele tá tranquilo parece Né ó Toma aí a tranquilidade aí ó Ó Ó Se liguem Se liguem o jogador profissional aqui ó Ó Nossa Só faltou esse número 3 aí Que não saiu gente Mas era um combo perfecto hein Eu ia conseguir eliminar ele Com grande facilidade Ô Entrei no No meio de um perigo aqui Sem querer Ô Querem pegar minha kill Os caras não perdem tempo Os caras querem pegar minha kill Ah Olha lá Tava longe já E esse script aí ativo Desliga o hack aí rapidão Ô Sprush Eita Moemos junto Mas o Sprush ia apanhar hein Ele ia apanhar É o chavo É o chavo cabrão Vem cá Ô chavo Venha Vem aí ô chavo Toma Calma Não Você calma chavo Toma chavo Gente agora a parede tá Tá guardada Eu tô meio brigão aqui no momento ó Peguei Opa Vem pra cá ó Não Não peguei no timing certo gente Eu tentei dar uma esquivadinha ali Mas não funcionou tão bem assim não Falar bem a verdade pra vocês aí Ó Tô Não Ele me trollou agora Agora ele Ele foi Agora ele foi esperto E agora de novo Tô frito aqui Tô frito Tô frito Tá acessando tudo Chavos Chaves 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 Você calma meu amigo Ó E toma Agora sim Com bem legal Com bem bonito ainda hein Pra finalizar E vamos fazer a caixa pela última vez aqui né Reiniciando E Já era Eu acho que eu vou tentar fazer uma virada de mesa talvez hein Para mudar um pouquinho a nossa estratégia Eu deveria trollar o Chaves gente Era que eu deveria trollar o Chaves Talvez Vamos ficar aqui ó A parede A parede aqui no meio da rua assim ó No meio da rua a parede Será que alguém vai bater em mim? Será que eles tem coragem? Talvez sim Talvez não né Olha lá vindo Olha aí esse cara vem bater Certeza Certeza Calma amigo Sai daqui amigo Eu vou arriscar o chute no chão Será que eu arrisco? Eu vou arriscar Toma O cara coitado gente Ele mal sabia que a parede era uma vilã velho Esse tempo todo escondi de vocês cara Aí ela A parede sai e toma vilã Olha lá ó Toma Plou A parede dona doida ó Ó a parede dona doidona Mas é isso então Esse foi o vídeo pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado Tamo junto Até a próxima aí Falou Fui